O Dia da Ciência comemora-se a 9 de novembro. A Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, assinalam a data na Biblioteca Municipal com a realização da iniciativa Cientistas por um Dia, um evento que visa proporcionar a crianças em idade pré-escolar e alunos do primeiro ciclo um contacto com experimentações científicas, como destaca Ana Sofia Marques. Todos poderão se contactar com a ciência mais de perto e percebê-la que afinal a ciência não é só para os cientistas, todos nós temos um pouco de cientistas. Cientistas por um Dia começa às 10 da manhã e prolonga-se até a final da tarde. A participação gratuita numa das quatro sessões agendadas, duas de manhã, outras tantas de tarde, carece de inscrição prévia através do telefone 265-537-240. Gostaria de deixar o convite a todos aqueles que estiverem interessados a participar nestas atividades na Biblioteca Municipal de Setúbal. As comemorações em torno do São Martinho multiplicam-se neste fim de semana um pouco por todo o Conselho, a castanha e o vinho novo ou água-pé estão em destaque nos convívios promovidos. Ficam aqui algumas sugestões de onde pode degustar umas castanhas e brindar ao São Martinho. Num moinho de Maré da Mourisca, a festa faz-se adobrar. Com uma gostar no moinho, celebra-se não só o São Martinho, mas também o Dia Europeu do Enoturismo. E as atividades prometem inovar na forma de apresentar e dar a provar os produtos típicos desta época, como explica Isabel Quimarães. Este ano temos ainda uma proposta diferente a nível de cafetaria, o menu de São Martinho, um menu de degustação temático, inspirado no tradicional magusto e que faz uma utilização criativa de alguns dos mais apreciados produtos típicos da nossa região, nomeadamente as conservas de peixe de Setúbal produzidas pela Belmar. Uma gostar no moinho decorre entre as 10 da manhã e as 5 da tarde, mas as propostas de festejo do São Martinho estendem-se a vários pontos do concelho. A Feira da Castanha é outro dos eventos em destaque. Promovida pela Junta de Freguesia de São Sebastião, entre os dias 8 e 11, o evento decorre no Jardim do Montebelo e promete muita castanha assada, petiscos, animação e bom vinho. Numa outra ponta da cidade, no Casal das Figueiras, a Associação de Moradores promove no dia 11, no Casarão, a festa de São Martinho. O evento começa às 8 da noite e a animação musical está a cargo da cantora Susana Martins. Mais para o centro da cidade, destaque para duas iniciativas, um lanche de São Martinho no dia 9, às 2h30 da tarde, no Centro Comunitário da União das Freguesias de Setúbal, Polo de Nossa Senhora da Anunciada, e o Magusto do Troino, promovido no dia 10, no Largo da Fonte Nova, pelo Centro de Cidadania Ativa da 6, Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social. Em Azeitão, o destaque vai para o Magusto do dia 11, na Simba, Sociedade de Instrução Musical de Brejo de Azeitão. O lanche tem início às 4 da tarde e conta na emenda com castanhas, água-pé e caldo verde. As sugestões são feitas. Mas cabe-lhe agora, assim, a escolha. Bom São Martinho. Dizer que o malandro do Palma arranjou uma nova maneira de ganhar dinheiro. Estas coisas têm perigos. Às vezes a guarda... Sei disso tudo e vou para o contrabando, mira. Sempre ganho meio palos de sol, cabeça erguida. Ela vai à vila ter com os homens. Eu não peraí a fazer reuniões. Eu vou pelo pai e pelos outros. Também não sabes que os camponeses vão atramar alguma coisa. Guarda em segredo sobre isto. Não falas demais, Palma. A única coisa que tu tens a fazer é engolir e calar. Tu és la plus jolie petite oie sauvage que j'ai jamais vue. Eu pensei que você en avez por muito tempo. Desculpa, eu ainda estou trabalhando. Eu vou pegar uma mistéa de cognac, s'il vous plaît. E com o pain. Eu pensei a mesma coisa. Oh! Oh! E Jackie Chan, ele pensa o que, de tua grossesse? Ele aceitou, porque ele é lá. Você acha que você poderá te separar assim? Sua existência. Ele vinha, enfim, de se réveiller. Você está com nós? Sim, sim, sim. Não é uma história de loucura, é uma história de diabólica. Quem é lá? Não é uma história de loucura, é uma história de diabólica. Não é uma história de diabólica. Não é uma história de diabólica. Se inscreva no canal.